Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo E aí galera, Cristal Diário por Cá Vou mostrar a vocês um pouquinho como é que Um youtuber Carlinho se comporta dentro de casa Olha aqui Ele come, olha como é que come Depois recome que tá gordo E aí galera, galera Um abraço aí, viu Tomem em casa de boa, de folga Você tá gravando? Aí ó, comprei esse doce aí, ó Vou mostrar pra galera, vou mostrar pra galera aí Comprei esse doce ali no... Como é que chama lá a cidade? Divisa Alegre, Minas, na Palha É um doce, vou experimentar aqui Que eu tinha comprado, acho que me entreguei o errado Eu comprei um Vou experimentar aqui, peraí Começou de mamão Mamão com goiá, pra misturar Meio na palha, de banana, né? Todo mundo sabe aí Não, isso aqui é... Mariola Todo mundo sabe aí Não sabe nem o que que é Ele compra o doce sem saber Eu sou fã de doce, né? Gosto muito É... Então eu tomo em casa, descanso aí E essa danadinha aí, esse cristal aí Me dá aí Me dá meu celular Esse cristal já pegou meu celular, né? Não, né? Só pra vazar aqui, Té Então, como é que você faz, então? Bota primeiro até a oitava O que que você faz? É primeiro... Mostra pra galera que você sabe Então não, tem que pegar de vez É, primeiro... Aí depois chega na quarta O que que você faz? No 280 Aí sobe o botãozinho Pra quinta, pra sexta Aí sim, hein? Bota pressão com força Eu sou mal Falei que você se pegou no flag Agora eu pego QTH de sossego aí, galera De quina Só pra compartilhar com vocês Um pouquinho da nossa vida em casa aí Tá no almozinho Obrigado, hein? Te amo Tamo junto Arninhos aí, na porta de casa Saindo aí pra funcionar o chapolinho aí Mas... Ó o Belzinho aí, ó Caminhão é uma caixinha de surpresa Viu, galera? Essa semana eu fui lá Já gastei ali com a bolsa Gastei com algumas coisinhas aí E me surpreende a cada dia aí, né? Quando sai a pancada é grande Foi funcionar hoje Aqui tá frio, né? Frio aqui Aqui tá muito Na porta de casa Sem carga aí Essa semana aí Hoje é final de semana, né? Então... Caminhão nada na chave Nada E aí, ó O que que nós temos que fazer? Bateria Eu chamei o meu amigo Aviãozinho aí, viu? É vizinho nosso É bom ter amizade, né? Aonde você passar Ter amizade Ter respeito das pessoas É bom Eu só bati o gancho Quem vai fazer a chupeta? Ele falou, não Chupeta não faz, né? Eu faço encheio Aviãozinho aí, ó Meu amigo aí Galerinha de quina Aviãozinho Eu tô só de quina É inscrito no canal, Aviãozinho? Sim É inscrito no canal lá O jovenzinho Fica lá vendo O dia que tá à toa lá Aí, ó Puxador de... Puxa tudo aí O negócio de Itaúna aí Precisou de... Do sua carga transportar Aí, o aviãozinho Ele não gosta muito de andar longe, não Mas uma hora eu vou levar ele longe Aí, vai lá pro Nordeste Mas vai voar baixinho É, ó Ó a máquina dele aí, galera Você vê, um espiridíssimo caminhão desse aí Só anda... Só anda aqui perto Dizem que tá velho já Tem que acelerar com força aí, ó Altinho, ó Na lameira dele tá escrito aviãozinho Isso aqui já foi da Eco, né, velhozinho? Que o homem voava baixo nas madrugadas aí Aí, ó Costelente do nosso amigo aí, aviãozinho Vem cá fazer o enxerto ali, mas... É isso aí, galera É isso aí, galera O aviãozinho vem cá me socorrer, mas a gente vai resolver colocar uma bateria nova ali Então é isso aí, galera Um pouquinho aí do... Do meu dia aí É, hoje começa o dia Fazer um vídeo Bacana aí É E... Vamos que vamos aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal aí Deixe seu like aí É... Canal crescendo, graças a Deus Cada dia aí Tamo aí Essa semana sai carga aí, né, violãozinho? Ô Vamos arrumar a carga pra você ir lá pra Fortaleza Puxa batata Vai lá pro Nordeste Puxa batata Igual o cabelo do Batatê lá, ó Pra pressão Você vai ou não? Vai É Vamos que vamos Então é isso aí, ó Se sair do pensamento eu vou É isso aí De quina Ela tá só de quina É a onda do homem Aqui Ela tá de quina Então é isso aí, galera Um pouquinho disso aí A hora que a bateria chegar Eu mostro pra vocês aí Mandei comprar duas novas, né E não é cara não, né Não Então é isso aí, galera Ó A Iracy vem cá, né Aviãozinho aí Nosso amigo aí Na porta de casa A gente fica muito feliz aí Obrigado, Iracy Pela moral aí, cara Fico muito feliz aí Com tudo isso aí Na porta do QT aí, ó Vamos ver Vamos ver se o homem acelera Bota de 200 Como diz o Bota pra chupar a gasolina Ah, esse é Aí, pra quem gosta O corpo arrepia, né Você tá doido Aí, ó De quina, né Ó Show de bola Show de bola É isso aí, galera Todo mundo olha Até as mulheres lá Olhou, ela vai vendo Você tá doido Quem gosta de caminhão Gosta, né, galera Nada 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 na vida Atrapalha Nada que Que, né Não faz Ficar triste Na hora você fica triste Depois você esquece De todos os problemas As baterias minhas São essas daí, tá vendo Ó Ela já tá começando A ficar ruim, ó Aí mandei o cara Da bateria trazer Duas novas aí 620 reais Cada uma aí Não adianta trocar Só uma não, viu, galera Tem que trocar as duas Tá com um pouco de Também de Tá dando esses trem aí Parece que é a água Que vazou aí Essas Isso aí come a roupa Tudo a gente aí Come tudo aí, ó Tem que trazer a mangueira Aí pro cara lavar Isso aí Jogar aí um limão Com bicarbonato Isso aí galera Aqui Itaúna é bom Tem uma vantagem Algumas cidades aí também Não sei a sua região Aqui a gente só liga, né Pessoal das baterias Itaúna, bateria É Só liga e A bateria tá na sua porta Já mandei vir duas zeradas aí Ó Itaúna, baterias É E aí Duas Duas Eu aconselho essa marca aqui Eu gostei dessa marca Marca Kral Marca Kral É Galera Tá vendo essas fotos aí, né Vocês viram as fotos? Vai tá falando assim É Pois é Essas fotos aí Eu tô fazendo um vídeo aí Fazer esse vídeo aí hoje aí É Um vídeo Dedicado Fiz um pouco de tudo E aproveitando A um embalo Posso ter esse vídeo E dizer A vocês que Treta com cabelo Eu não sei Não existe Não tem Nunca teve Nem vai E nem Da minha parte Nunca terá É Treta existe Na boca das pessoas Na boca das pessoas maldosas Nas pessoas invejosas Às vezes Nas maldosas Como um todo Não todo Não todo tem No meio do caminhoneiro No meio de um artista No meio de um cantor No meio de tudo Existe inveja Existe Existe pessoas Despeitadas Existe pessoas maldosas Então essas fotos aí Mostram O quanto A minha inocência Eu Tenho Meu caminhão Do jeito que eu fiz Do jeito que eu sonhei Tô batalhando por isso E essas fotos Foram tiradas Dia 7 De novembro De 2017 Inclusive Foi tirada No SEASA Inclusive Foi Foram Umas fotos Que aí eu tirei No outro No mesmo dia Eu fiquei triste Em vê-las Sabe por que Que eu fiquei triste E alegre ao mesmo tempo Essas fotos aí Eu tenho elas guardadas Por dois anos Foi umas fotos Que a gente tirou No SEASA O cabelo Lembra disso Você lembra disso Cabelo Olhando dentro Dos seus olhos Olha dentro Dos meus olhos Nesse vídeo E lembra Quando Você e pé de pano Tava no SEASA E você passou Olhou pro meu caminhão E você me elogiou E falou Cara Tô caminhão é lindo Bonito Tô as réguas polidinhas Tá faltando só Dar uma erguidinha Tá lembrada Eu lembro Não esqueço nada Tá E eu disse pra você Top Cara Tô com a minha auto Pra caralho Tirei foto Com você De baixo Aí o que eu disse Pra você Falei Cara Meu filho É teu fã Meu filho Assiste os vídeos Teus no youtube Fica louco Tem como você mandar Um abraço pra ele E você mandou E eu falei Cara Tem como tu tirar Uma foto Comigo Tu falou Não Tem Nem quanto lá atrás Como lá Na traseira Do teu caminhão Quando ele era branco E lá em cima Do chapolim Tu sabe Que tu já subiu Em cima Desse caminhão Em cima Da carroceria Na segunda viagem Dele Tu subiu Em cima Dele E eu te conheci Lá no SEASA Depois disso Nunca mais te vi Nunca mais Te encontrei Te encontrei sim Uma vez Tô vindo Do Nordeste Com um constelete Prata Que era o dia Que meu filho Queria te conhecer Que ele viu E falou Cara Não pode Eu acredito Volta pra trás Você topou comigo Na pista Você deu até Uma balançadinha E voltou E foi aquele dia E aquele dia Eu tava indo pro Nordeste E eu nem acreditei Eu falei Cara Se tivesse atrasado Mais um pouquinho Dele pra nós Apertar as munhecas De novo E registrar o momento Com meu filho E hoje Estaria as fotos Aí E essas fotos Trazem uma lembrança Muito triste É você E boa Ao mesmo tempo Porque no dia Que você tirou Essa foto Foi o dia Que tu tombou Eu fiquei muito triste Fiquei muito triste Ao mesmo tempo Eu fiquei mais alegre Sabe por quê? Porque hoje Essas fotos Poderiam estar aí E você Não poderia Estar mais Entre nós Mas graças a Deus Deus é generoso Deus tem um plano Muito bom na tua vida Deus tem Feito algo bacana A ti Entendeu? Então Hoje Graças a Deus Tu tá aí Pra contar a história E eu tô aqui também Pra contar a história A toda a galera Como que ninguém sabe Às vezes Às vezes as pessoas Nos julgam Às vezes as pessoas Colocam intriga Eu não tenho nada Contra você Muito pelo contrário Eu torço por ti Se tu torcesse por mim Eu torço por ti Mesmo se tu não torcesse por mim Eu torceria por ti Não só por ti Mas por todos Que é batalhador É lutador Que corre atrás Dos seus sonhos Que todos Que é sonhadores Eu tenho que Dizer isso Então No dia que você tirou Essas fotos Eu fiquei assim Postei no meu facebook A galera me perguntando E tal Falei Cara Eu não tive contato com ele Ele não tem whatsapp Eu não sei A gente conversou muito pouquinho Ali Você e pé de pano Você saiu Depois disso Nunca mais eu encontrei Mas eu teria vontade De ter encontrado Dois anos se passaram Dois anos se passaram Muita coisa rolou Na tua vida Na minha Muita coisa aconteceu Várias carradas Foram dadas por você Quem sabe Delas São só você Essas carradas Esses horários Que você fez Todos Foram esquecidos Por várias pessoas Por donas de boxe Por donas de empresa Por pessoas Inclusive Até a carrada Que tu saia Que tu tombou Foram esquecidos Às vezes Talvez Mas por você Não A tua memória Tá tudo ali Tu sabe Tudo que aconteceu Que vem acontecendo Até hoje A cada Transtorno Que tu passa Na estrada A cada Horário Que tu chega E joga A cada horário Que tu agradece A cada horário Que tu chega E fala Senhor Deus Muito obrigado Mais essa Mais essa Mais essa De sucesso Então Dois anos se passaram Da mesma forma Foi a mim Muita coisa aconteceu Na minha vida Meu filho cresceu Inclusive Dois anos se passaram E hoje Ele tá com Dez anos Nove anos Ele tinha seis Ele tinha sete Oito, nove Ele tinha sete anos E muita coisa muda Dois anos São muita coisa São São Vinte e quatro meses Então São muitas horas Então Inclusive Você pintou o caminhão De vermelho Ficou bonito Ficou show Inclusive O meu chapulinho É vermelho Até as coincidências Mas Cara Infelizmente Nesses dois anos Houve Uma intriga Eu não sei O que houve Eu não sei O que há As pessoas Como eu disse São maldosas Disseram que eu teria Uma treta contigo Que eu falei de ti Que eu falo de você Que eu fiz pra você Que é isso Que é aquilo E ninguém prova nada Ninguém fala nada Pegue um áudio meu Pegue uma voz minha Pegue uma fala minha Procure saber Nunca falei nada pra ti O vídeo que eu fiz Não foi pra você Inclusive Se fosse só pra você Eu tenho meu amigo Que é do Rota Arranhação Que tem caminhão alto Que tem bolsa Que tem aquilo O vídeo Do intuito do vídeo Não foi aquilo Não foi Não foi Prejudicar você Nem a ninguém O intuito do vídeo É esclarecer Então Vamos esquecer isso Não vamos voltar a esse assunto Mas o importante Que eu vou dizer Que agora é isso aí Muito obrigado A galera mandando Um monte de mensagem No meu Instagram A galera mandando Um monte de mensagem No canal Dizendo Carlinhos Que bonito O cabelo Falou teu nome Eu falei Cara Falou Não sei Vamos lá ver Aí mandou o vídeo Inclusive eu assisto Teus vídeos Quando eu tenho tempo Eu assisto teus vídeos Vejo teus vídeos Vejo os que tu faz Eu assisto sim E aí eu fui lá e vi Você mandando a galera Se inscrever no meu canal Agradeço por isso Obrigado pela tua humildade Isso sim A gente tem que reconhecer Que quando um chofer Não é orgulhoso Se você tivesse ódio de mim Na verdade Nem meu nome você acertaria Então quer dizer que Você não tem raiva de mim Você não tem ódio de mim Da mesma forma Digo eu Eu não tenho raiva de você Eu não tenho ódio de você Eu torço por você Tá bom Então é isso aí cara Eu tô fazendo esse vídeo aí Pra você E pra todos Do Brasil inteiro Que gosta da gente Não só de mim Mas de você Da galera toda Dos youtubers Tem espaço pra todo mundo O céu é feito de estrelas Tem bilhares e bilhões de estrelas Cada uma brilha diferente Mesmo assim somos nós Seja engenheiro, caminhoneiro Cada caminhoneiro tem seu brilho Seu talento diferente Seu caminhão de uma forma Um gosta de um adesivo Outro não gosta Outro tem um outro aqui Outro não tem Um tem uma roda preta Outro tem a dourada Igual a minha Um tem a traseira alta Outro tem a traseira baixa Cada um com seu brilho Cada um com seus fãs Mas com a união Nós conseguimos muito mais E é isso que eu prezo Eu prezo pela paz Pela união Como é prazeroso Um dia eu chegar no poço Não só com todos os chofés Você deve ter visto Vídeo meu aí Com muitos chofés Mesmo assim um dia Quem sabe as consequências Nossa vida de caminhão Você sabe disso A gente não programa O bonito da vida nossa É essa A gente não programa A gente acontece E quando acontece É mais prazeroso Quem sabe um dia A hora que eu encostar no posto Você encosta E a gente vai E se encontra de novo E faz aquele Registro Aquela coincidência Pô Carlinhos Estou por aqui Vou mostrar pra galera Vamos compartilhar Isso que é o bom da vida A gente não valemos nada Hoje estou aqui Amanhã nem sei Onde eu vou estar Isso que é o bonito A paz A união O mal Tem que ser derrotado O bem Sempre vencerá o mal Então é isso aí Que eu tenho que dizer Meu filho é teu fã Gosta pra caramba Quer o sonho de conhecer Queria que você mandasse Um abraço pra ele depois Eu vou ver qual que tiver Em casa ali Eu vou ver se eu falo com ele Pra ele mandar um alô pra ti Então é isso aí Eu tenho que dizer Que não tenho nada Não tenho treta Muito pelo contrário Eu torço Não só pra teu sucesso Mas sim pra tua alegria Não deixe de fazer O que tu gosta Faça o que tu ama Da mesma forma Do que eu faço Também E vamos aí Estamos aí Estamos aí Juntos Misturados Aí vai Aqui galera Eu já ouvi Do Do Caliço Do Caliço É Eu vou mandar um abraço Para o cabelo Lá Mandar um abraço Para o meu pai Mandar um abraço Para ele lá Eu só ia conhecê-lo É De pequeno O que você falava Com o papai Quando você era pequeno É Seu cabelo É Você vai acelerar o carro Como é que você vai fazer Você abota a pressão É Como é que o caminhão dele chama então Tanique É Então fala aí Cabelo Vai estar até De quina Então pede ele um de quina Depois você manda um de quina Para mim aí Falou do cabelo Falou Depois você manda um abraço Para mim lá Beleza De quina Abraço aí de quina Para você E toda a sua família Abraço aí Vamos ver que está acelerando O Chapolin É isso aí Falou galera E como é que pede para a galera Deixar o like Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilhe Tudo de bom Tudo de bom Que Deus te ilumine aí O Carlinhos está aí De braços abertos aí Quem sabe a gente se encontra No tapetão aí Apertamos as moecas Registramos o momento E é isso aí E é isso aí Ademar Come outro Cabelo Batateiro O homem que fez histórias E vem fazendo aí A cada dia Tá bom No ramo das cargas de horário Cargas de horário Eu sempre falo Eu critico Porque Não só para mim Mas por você Pela humilhação Que a gente passa Às vezes Eu sei que você gosta De fazer seu horário Eu sei que você Tenta cumprir Todos os seus horários Mas só que tem uma coisa Eu tenho que dizer A gente não tem valor Por isso E isso Me chateia Você pode ver um vídeo meu aí Como é chato Eu fiz um horário Para o Nordeste Chego na porta do cliente Você é tratado como um cachorro E esse pessoal aí A maioria Não muitos Mas Não muitos Mas um pouco deles Só pensa em si Só pensa neles Nem para ter coragem De chegar e te dar um abraço Falar assim Cara, muito obrigado Vai ali tomar um café Vai ali fazer isso Muito obrigado Você está descansando Descansa Vou pedir meu funcionário Para não te incomodar Você está cansado Você fez meu horário Mas nem isso Muito pelo contrário Eles batem no caminhão da gente Faz o que faz Deixa suas cordas Igual ninho de cachorro Suas cintas Suas coisas somem Não são todos Mas muitos são assim Na batata é diferente Eu sei que você chega A maioria das cargas Já chega Já descarrega Cedo está vazio Mas certo tipo de horário Carga de horário Você sabe o que é Abacaxi Melancia Um monte de fruta aí Que a gente puxa Verdura É a maioria das cargas É um horário É um horário fora do comum Você vai para a roça Às vezes o caminhão Atola Quebra Quase que ninguém vê Mas quando chega O lado bonito Prazeroso Que é a noite Que é o lado Que eu te entendo Que você gosta Quando você está Quando você está aqui Nesse volante Do seu caminhão Com o som ligado Falando com o chegado No PX Acelerando Tudo aquilo Fica para trás Então é isso É o nosso sonho Isso é o que nos move Isso é o que é a nossa paixão Eu tenho certeza Que o mesmo que eu sinto Você sente O outro chofer de lá sente O outro de lá sente O outro de lá sente É assim Ser caminhoneiro Ser chofer Ser apaixonado Nós não temos culpa Nós não temos culpa De ter nascido assim Foi Deus que nos fez assim Foi Deus que Nos criou assim Saiu no sangue Quem vai tirar? Ninguém Como disse você mesmo Só o dia que Deus nos levar Então fazer o que? Vamos que vamos Bora levar A vida para frente Positivo meu amigo Então é isso aí galera Então é isso aí galera E para fechar Desculpe o vídeo Muito comprido A gente vai gravando Aos poucos E vamos que vamos E é isso aí O que eu tenho a dizer A todos vocês Não só a ele Mas a todos Que me seguem A todos os meus amigos Vamos embora Dizer assim Hashtag Paz Alegria Saúde E sucesso A todos nós Que Deus nos abençoe E continue A cada dia Nos dando saúde Para correr Lutar E vencer Tudo de bom E aí E aí